Música Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Música Cinco cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Quatro cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Três cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Música Dois cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Música Um cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Cabelo e ancas e queixo e bochecha Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Olhos e ouvidos e boca e pernas Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Olhos e ouvidos e boca e ancas Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelhos e pé, joelhos e pé E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelhos e pé, joelhos e pé Eram dez na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove, nove Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito, oito Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete, sete Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis, seis Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco Cinco Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro Quatro Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três Três Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois Dois Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Então todos rolaram e um caiu Um Um Era um na cama e o pequenino disse boa noite Você sabe o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade A buzina do ônibus faz bip 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 A buzina do ônibus faz bip 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 pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem Um, dois, aperte o sapato, três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas na espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas na espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Vamos todos começar a remar Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho para mim Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho para mim Pô, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não se esqueça de gritar Pô, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não se esqueça de gritar Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho para mim Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho para mim Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, quá, quá, quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, quá, quá, quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, quá, quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes pra dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes pra dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Cinco macacos pulando na cama Cinco macacos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro macacos pulando na cama Um nenenzinho pulando na cama Um nyenzinhos pulando na cama Quatro macacos pulando na cama Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Vamos todos começar a remar Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Pô, 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 remando meu barquinho assim Se você viu um crocodilo não se esqueça de gritar Pô, 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 remando meu barquinho assim Se você viu um crocodilo não se esqueça de gritar Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Oh, a minha boneca está doente! Não se preocupe, deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com sua mala e chapéu E bateu a sua porta fazendo ratatat Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça E ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Oh, a minha boneca está doente! Não se preocupe, ela vai ficar como nova! A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com sua mala e chapéu E bateu a sua porta fazendo ratatatat Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse E é o cordeirinho também Ele a seguiu para a escola um dia Escola um dia A escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Fez as crianças rir e brincar Rir e brincar Rir e brincar Fez as crianças rir e brincar Vê um cordeiro na escola E então a professora o expulsou O expulsou O expulsou E então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente 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 E esperou pacientemente Até a Maria aparecer Porque o cordeiro ama Maria Sim, ama Maria Sim, ama Maria Sim Porque o cordeiro ama Maria Sim, choraram as crianças Porque a Maria ama o cordeiro Ama o cordeiro Ama o cordeiro Porque a Maria ama o cordeiro A professora respondeu Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E é o cordeirinho também O gato faz miau Miau, 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 miau O cão faz zão Uau, uau, uau O rato faz ii Cui, cui, cui E a mosca faz zizê, zizê Cavalo faz zizê, 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 zizê O porco faz oink Oink, 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 oink A ovelha faz me, 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 me E a vaca faz mu, mu, mu São os sons dos animais São os sons dos animais A galinha faz pó Pó, 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 pó O pato faz quá Quá, 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 quá O pardal faz piu Piu, 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 piu E o peru faz glu, glu, glu O elefante faz uu Uu, uu, uu O gorila faz uu Uu, 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 uu O hipopótamo O crone, 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 crone E o leão faz ra, ra, ra São os sons dos animais São os sons dos animais As baleias cantam Cantam, cantam, cantam As morsas grunhem Grunhem, grunhem, grunhem As focas fazem au Au, au, au E as gaivotas fazem kkk São os sons dos animais São os sons dos animais A coruja faz uu Uu, uu, uu Papagaio faz uu Quá, quá, quá O corvo faz cra Cra, cra, cra E o cocô faz cu, cu, cu O hamster faz uu Quix, quix, quix O javali faz oink Oink, 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 oink O burro faz uu Ror, ror, ror E a zebra faz rir, 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 rir São os sons dos animais São os sons dos animais A hiena faz rir, 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 rir A cobra faz Quix, quix, quix O coiote faz au Au, 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 au E os lomos fazem au, au, au O porquinho faz rir, 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 rir O sapo faz croc, 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 croc Os esquilos fazem tic, 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 tic E as abelhas fazem bis, bis, bis São os sons dos animais São os sons dos animais Um agricultor tinha um cachorro E pinguera o seu nome B-I-N-G-O P-I-N-G-O P-I-N-G-O E pinguera o seu nome Um agricultor tinha um cachorro E pinguera o seu nome I-N-G-O 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 E pinguera o seu nome Um agricultor tinha um cachorro E pinguera o seu nome I-N-G-O 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 O Ibingo era o seu nome O Ibingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro Ibingo era o seu nome Ibingo era o seu nome Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis, adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis, adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos Ia, 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 ia Era piu-piu aqui, piu-piu ali Piu-piu-piu por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha cães Ia, ia, ia Era ó, ó aqui Ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, ia Era oi, oi, piqui Oi, oi, peli Oi, oi, oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, ia Era ri, ri aqui Ri, ri ali Ri, ri, ri Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, ia Era mamã aqui Mamã ali Mamã, mamã Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha pacas Ia, 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 ia Era quá, quá, ri Quá, quá, ri Quá, quá, quá Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Alles einsteigen Die Räder am Bus Gehen rundherum 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 Die Räder am Bus Gehen rundherum Durch die ganze Stadt Die Flüğ Die Hubert Die happened in Die Leute im Bus machen Bla, bla 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 Bla, bla 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 Die Leute im Bus machen Blablabla, durch die ganze Stadt. Die Hupe am Bus macht Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud We, 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 we. Die Babys im Bus machen we, we, we Durch die ganze Stadt. Die Mamas im Bus machen Ch-ck-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. Die Mamas im Bus machen Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. Durch die ganze Stadt. Die Räder am Bus gehen rundherum, Rundherum, Rundherum. De redão, busquem runt a rum, durch die ganze Stadt Cinco cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Quatro cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Três cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Dois cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Um cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Pé direito pra frente Pé direito pra trás Pé direito pra frente É assim que a gente faz Fazemos rock e pop E damos uma volta É assim que a gente faz Mão esquerda pra frente Mão esquerda pra trás, mão esquerda pra frente É assim que a gente faz Fazemos ok-pok e damos uma volta É assim que a gente faz Vamos todos pra frente, vamos todos pra trás Vamos todos pra frente, é assim que a gente faz Fazemos ok-pok e damos uma volta É assim que a gente faz Uma maçã é vermelha, vermelha, vermelha O céu é azul, azul, azul O gramado é verde, verde, verde O sol é amarelo, amarelo São tantas cores por todo lado Veja elas ao redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor A neve é branca, branca, branca A chaleira é preta, preta, preta Abóbora é laranja, laranja E a minha língua é rosa, rosa, rosa São tantas cores por todo lado Veja elas ao redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor Uma maçã é vermelha, vermelha, vermelha O céu é azul, azul, azul O gramado é verde, verde, verde O sol é amarelo, amarelo São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor A neve é branca, branca, branca A neve é branca, branca, branca A chaleira é preta, preta, preta Abóbora é laranja, laranja E a minha língua é rosa, rosa, rosa São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor Nós somos formas Você nos vê em todo lado Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Sou um quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro, e giro, e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiagono Eu tenho três lados Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas Você nos vê em todo lado Sou um retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou cúmulo e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me leva no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Bochechas gordinhas Queixo com covinha Lábios rosados Dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor É você? Sim, sim, sim Bochechas gordinhas Queixo com covinha Lábios rosados Dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor É você? Sim, sim, sim Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão E aí Um caiu de cabeça no chão